Olá meninas, vou fazer um vídeo pra vocês, vai ser bem rapidinho, é só pra ensinar vocês a colocar as pedrinhas na unha. O esmote que foi usado na unha da cliente, o esmote da Impala, o Jane, metade dessa unha aqui do meio foi usado o metal ouro da Lapogê. Então, vamos começar com as pedrinhas, colinha que a gente vai usar, colinha da First Kiss, eu vou começar com o olho de gato prata, já deixei ele separadinho aqui. Agora, como eu vou colocar, vai ser bastante pedrinhas nessa unha aqui, pode colocar bastante colinha na unha, tá? E as clientes voltam com as pedrinhas intactas na unha, meninas, então pode passar bastante, essa colinha é bem boa. Vamos começar aqui com o olhinho de gato, um palitinho, vocês podem ter, palitinho pra vocês ir pegando a pedrinha, coloca a pedrinha aqui, o olho de gato e já aperta bem. Em volta do olho de gato, eu vou usar o caviarzinho, que é esses vidrinhos aqui, vou usar o dourado. Essa unha eu fiz semana passada, postei bastante lá na minha página, bastante meninas pediram o vídeo ensinando como é que eu faço pra colocar. Pega o caviarzinho, a unha aqui já tá em volta, já tá bem molhada com a cola, pega o caviarzinho e coloca em volta do olho de gato. Esse olho de gato aqui é o prata. Pode preencher bem aqui com o caviarzinho até em cima, por isso que tem que passar bastante colinha, tá? Pra não soltar. Aqui em cima, mais um. Esse caviarzinho aqui, não sei se vocês lembram, uma época era febre na unha, mas ele na unha toda ele não dura, então assim ele fica na unha. Aqui deixa eu molhar ele um pouquinho e colocar ele lá no cantinho. Aqui pronto. Agora, eu vou pegar pedrinha. Mostrei pra vocês a caixinha num vídeo anterior meu, que eu tô colocando as pedrinhas. Essa caixinha aqui é a caixinha de unha postiça. Vou usar a caixinha dourada. Agora eu coloco a caixinha dourada em volta do caviarzinho. Coloca ela na unha e já aperta, já. Deixa eu colocar aqui que tá com mais colinha. Aqui. Deixa eu molhar um pouquinho mais de colinha aqui na lateral. E um pouquinho mais aqui na outra lateral. Essa aqui é a caixinha dourada que eu tô colocando. Agora, eu vou molhar um pouquinho mais de cola aqui na pontinha. Aqui na pontinha eu vou colocar uma pedrinha de strass furta-cor. Vou colocar uma grandinha. Na pontinha dela eu vou colocar mais uma taxinha dourada. Em volta da pedrinha furta-cor, eu vou colocar mais uns caviarzinho. Pode colocar três caviarzinho de cada aqui. Em volta. Aqui, três. Do outro lado, também. Mais três. Deixa eu colocar aqui. Apertar bem na unha. Coloca e já aperta bem na unha, tá? Olha só que lindo que fica. Fica muito chique. Uma unha foi pra casamento, formatura. Agora, vou pegar a colinha. Nessa unha aqui que tá metade do dourado, eu vou passar a colinha bem aonde que tá dividido aqui o dourado e o vermelho. E vou encher de taxinha dourada. De em cima e em cima da unha até embaixo. Colocar aqui bastante colinha. Quando vocês forem colocar essas pedrinhas aqui na unha, pode encher bastante com colinha, tá? Eu não gosto de fazê-la com super bonde, porque o super bonde, geralmente, a gente vai pingar na unha e ele escorre tudo. Então, e acaba sujando as pedrinhas. Essa colinha, ela é boa, porque ela deixa a pedrinha sem manchar e cola super bem. Aqui, de cima até embaixo. Pode, depois que acabar, passar o protetor da cor normal em cima. Aqui, quando vocês forem colando, já vai apertando com o palitinho. Agora, podem já passar o protetor da cor normal em cima de todas as unhas. O protetor da cor ajuda também a segurar mais as pedrinhas. Não tira a cor das pedrinhas, não tira nada. Olha só que lindo que fica, meninas. Aqui, mais uma. Meninas, esse esmalte metal ouro, metal prato, eu continuo vendendo na loja. A colinha e as pedrinhas, eu tenho tudo à venda na loja virtual, tá? O site é esmalteria neabelasunhas.com.br. O site entrega pra todo o Brasil e ainda parcela. Olha só que luxo que fica, meninas. Tá pronto mais um modelinho de vídeo pra vocês.